Olha a boa jogada do Romarinho, vai a linha de fundo, casquinha de cabeça ali do Robson, tratou de tirar Cristiano, uma pingada de bolas, Roberto espera, Romulo, não tem vida fácil Romulo ali pelo meio, Pablo cutucou na ponta com Romarinho, ele encara mesmo, cruzamento para a área, Marcelo Lomba, quase, quase, o Éder atrapalha a vida do Lomba. Yuri, agora aliviou um pouquinho, mandou lá para frente, aí chegou o Jamerson, metendo a bola pela lateral. Olha aí aquela jogada em que o Luizinho, na sequência, vai tomar o cartão, a bola bateu ali na batata da perna do Luizinho. Que estava em cima da linha, né, estava dentro do campo. E quando ele passou, já foi logo xingando, coisa boa não foi o que ele falou, né? Eduardo, Romarinho, puxou para a perna direita, bateu de longe, Lomba, espalmou, bola difícil, bola que bate no gramado daquela quicada antes de chegar no goleiro. Complicando a vida de qualquer goleiro, olha o Globo de novo, cruzamento, bate no calcanhar do Éder, vai para fora. O Éder distribui reclamações ali na defesa, o torcedor potiguar se anima, olha de novo. Olha o Romarinho, pega em cheio. Juninho, Paulo Roberto, Rômulo, a perna esquerda é a boa, Luizinho, uma arriscada aí, defesa do Rafael. Defesa que também foi complicada porque parece que houve um desvio de leve do jogador, do companheiro. Ele passou por entre as pernas do zagueiro. Aí por outro ângulo para você ver. Defesa do Rafael mandando para fora. Romarinho, o domínio foi difícil, mas ele conseguiu, só que chegou o Yuri para roubar dele. Zé Roberto, tentou clarear, agora limpou o Rômulo, bateu de longe, assustando o goleiro Rafael. Aí o Bahia explorando o chute do Rômulo, já o segundo dele no jogo. Um no primeiro tempo que passou por cima do gol e esse aí, à esquerda da meta do Rafael, indo para fora. Veja de novo aí o Zé Roberto e o Rômulo, livre de marcação. Temos espaço para enxergar. Zé Roberto, olha o Zé, atirou de longe. Passa perto, houve ainda o desvio. Caiu na bola ali o Rafael. O Zé Roberto, o negócio estava meio tumultuado na frente, mesmo assim ele chutou. Você vê que uma bola passou por entre as pernas do zagueiro. Passou a primeira fase da Copa do Brasil. Olha o levantamento feito para a área, sai de soco o Marcelo Lomba. O gol está vazio. O Denis deu uma pichotada. Deu uma pichotada. Tudo bem que tinha um monte de gente na frente dele. Encerra o jogo. E aí Obrigado.